Tá gravando, vamos Gustavo! Tá gravando, Michele! Conta das pessoas que tu fez as minhas unhas! Sim! Por que que tu fez? Estava horrível e tô parando de roer agora! Então, logo velho, presta atenção que hoje no review, além de uma arma que pediram bastante, tem até unha feita aí pra ti, tá beleza? Porque senta bem quieto e presta atenção que já vai começar! Então, prisada, levanta a mão do outro lado aí, né? Quem é que pediu uma ICS com Gearbox bipartida, né? Segura aí, Cheque! Temos aqui, então, a ICS CXP APE IMD 230-1. Meu Deus, né? Parece denominação de carro da Mercedes-Benz, né? Mas, enfim, é essa daqui, a EG, que a gente vai estar fazendo a nossa análise completa hoje, gurizada. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a cronagem desse equipamento aqui, né? Pra ver qual é o FPS que ele tá apresentando e depois, sim, né? Ir lá pra bancada pra conhecer esse bichinho aqui por dentro. E como tu já sabe, né? Pra fazer a cronagem aqui dentro do HiCapzão original que vem nela, nós temos munição 0.20, a câmera derrubante tá sem regulagem nenhuma e aqui dentro do estoque a gente tem uma bateria Life 9.9, tá? Então, agora vamos ligar o nosso crono para fazer esta medição. Aí, gurizada, aqui no momento, esta ICS está apresentando aí 402 FPS. É um pouquinho acima do limite, né? E eu quero aproveitar também pra ver qual é o ROF dela nesse momento, tá? É assim, caiu pra dentro do limite e o ROF aí, né, tá em 17 repetições por segundo. Gurizada, duas coisas que eu quero te mostrar nesse armamento aqui. Tu já percebeu que ela tem um blowbackzinho, né? E uma outra coisa muito legal que esse armamento tem, né, que não é uma exclusividade da ICS, né, outras fabricantes também se utilizam desse dispositivo em determinados armamentos, é o famoso Spring Release, né? O que é o Spring Release? É um botão que faz a liberação da mola, da gearbox, para que dessa maneira, né, ela sempre pare na posição totalmente estendida. E isso vai dar uma durabilidade aí pra tensão da tua mola, porque normalmente nos sistemas que tu não tem o Spring Release, o pistão, ele sempre para ali, né, na metade do curso, né, ou às vezes ele pode parar totalmente recolhido, com a mola também, né, totalmente comprimida. E isso, né, dependendo se tu guardar o teu armamento dessa maneira, provavelmente tu vai acabar perdendo um pouco da tensão da tua mola e também vai ter aí uma queda no FPS. Então, no caso dessa ICS aqui, em específico, o Spring Release funciona junto ao seletor de disparo. Eu vou aproximar a arma pra te ver, né, quando eu travar o sistema aqui, ó, do seletor, tu vai escutar a mola sendo liberada. Escutou? Esse foi o Spring Release funcionando e liberando a mola. Gurizada, agora a gente vai ir ali pra bancada, certo? E no primeiro momento, antes de eu desmontar e já te apresentar somente a Gearbox, ali na bancada mesmo, eu vou fazer a abertura desse armamento aqui, pra que tu consiga ver, né, como é esse sistema da Gearbox bipartida da ICS. E uma outra coisa que tu também tem que saber, né, é que nesse armamento aqui, né, além dele vir aqui pra mecânica, pra passar por todo o nosso processo de preparação, ela também vai receber aí, né, o famoso, né, Titan Gate. Então, depois, quando a gente terminar todo o processo de manutenção e também a instalação, lá na parte final do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as programações que o Titan Gate oferece e também fazer as comparações em relação aos dados que a gente obteve aqui na primeira cronagem. Bueno, Gurizada, como que a gente faz, né, pra acessar a Gearbox bipartida, né, nesse armamento aqui da ICS? Não existe a necessidade de remover o pino frontal. Basta remover esse pino superior aqui, ó, e ele sai bem fácil, tá? É só remover ele ali com uma ferramenta e ele já é liberado facilmente. Após isso, é só puxar essa parte aqui, ó, do Upper Receiver, né, e separar ela do Lower. É só fazer isso com cuidado e devagar. Aí, ó, já abriu. E aqui, né, a gente já tem o que seria a parte superior da Gearbox bipartida, ó. Temos aí o cilindro, o pistão, mola, guia de mola, a tappet plate, o air nuzzle, enfim, esta é a parte superior da Gearbox bipartida da ICS. E aqui dentro do Lower Receiver, obviamente, né, nós temos a parte inferior dessa Gearbox. Vocês já conseguem perceber, né, que ela vem aí com o contato elétrico convencional mecânico, né, do gatilho, que vai ser substituído aí pelo Titan Gate. E aqui, as engrenagens, a gente consegue enxergar aí, né, com bastante facilidade, a Sector Gear e a Spur Gear, né. Deixa eu colocar o seletor no semi aqui, gurizada, porque eu tô com a bateria plugada no armamento, né, só pra gente ver o funcionamento desse sistema aqui, ó. Legal, né, conseguir observar isso, certo? E agora eu já quero abordar um outro ponto com vocês, tá? Notem que a engrenagem Sector, ela tem que parar sempre nessa posição onde a gente não tem os dentes voltados pra cima, pra que tu consiga encaixar, né, a parte superior da Gearbox no Upper Receiver e fechar ela, né, contra o Lower sem prejudicar nenhuma peça. Porque se a engrenagem parar numa posição com os dentes voltados pra cima assim, tu pode ter certeza que tu vai acabar machucando o próprio pistão e, de repente, né, se tu não fizer o encaixe correto durante o fechamento, tu pode acabar quebrando a barbatana da Tappet Plate. Agora eu vou explicar melhor isso pra vocês. Então, gurizada, esse armamento, ele é aberto dessa maneira, né, com o único objetivo de tu acessar a parte superior da Gearbox, da ICS, né, pra fazer a troca da mola através do sistema de saque rápido que ela possui aqui nessa Gearbox. E depois que tu faz a troca, então, né, tu tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o fechamento do Upper Receiver em direção ao Lower, correto? Então, as peças, elas devem ser muito bem encaixadas, certo? Depois que tu encaixar ela nesse primeiro estágio aqui na parte de cima, né, tu vai ter que pressionar um pouco ela pra frente, na parte superior da Gearbox, né, pressionar ela pra dentro do Upper, e agora deixa eu dar um zoom aqui, gurizada, pra vocês perceberem a particularidade que eu tava comentando com vocês sobre o encaixe ali, ó. Por quê, né? Porque existe uma folga aqui, ó, entre o Upper e o Lower, e se tu não cuidar, tu pode acabar fechando com a barbatana da Tappet Plate pressionada contra o topo da Sector Gear, e, dessa maneira, tu pode acabar danificando aquela peça ali. Então, tu tem que tomar muito cuidado, né, pra trazer a Tappet Plate, pra que ela deslize aqui, ó, na lateral da Sector, até o ponto que tu consiga fazer o encaixe correto, né, e aí, a partir desse ponto aqui, ó, aí sim, tu pressiona pra fechar o encaixe. Aí, ó, fechou. Depois disso, né, obviamente, tu vai fazer a conexão do pino, né, dessa parte superior que fixa o Upper Receiver no Lower, né, e agora sim, o teu armamento tá pronto pra funcionar. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é sobre esse pino de fechamento superior aqui, ó, tá? Na verdade, sobre qualquer um dos pinos que fixam, né, qualquer armamento de airsoft. Tu tem que cuidar pra que ele esteja bem encaixado e de maneira firme. E aqui, nessa ICS, a gente tem o pino superior ali, ó, se soltando facilmente, ó. Viu? Ele já caiu lá, ó. Com uma simples pressão, o pino, ele já saiu do lugar. E isso pode ser um problema, porque se tu perder esse pino aqui durante o jogo, né, o Lower pode acabar se desencaixando, né, do Upper Receiver, e tu certamente vai ter um problema aí, né, principalmente se isso acontecer no meio da correria do jogo, né. Então, qual é a minha dica pra vocês, né? Pra esse armamento aqui, como ele tem um pino específico, de uma largura bem específica e particular, por conta do design dessa arma aqui, o ideal seria levar aquele pino ali num torneiro e pedir pra que ele fizesse uma rosca, né, na parte central aqui, ó, do pino, né, ali no caso, né, e pra que dessa maneira tu conseguisse encaixar um parafuso aqui, justamente pra conseguir manter o pino firme no lugar, né, esse daqui, né, é um pino DM4, né, que enfim, né, gurizada, não cabe ali, porque esse pino aqui ele é bem mais largo, né, mas já fica a dica aí pro pessoal, que tem M4, né, que tem esse modelo aqui da ICS, outros armamentos que também tem os pinos de fechamento, né, confere aí, porque se o teu pino não tiver firme... Se o teu pino não tiver firme, faz um furo e faz uma rosca nele e coloca um parafuso que é pra esse troço não cair. Bom, gurizada, agora que eu já dei todas as dicas que eu gostaria de dar, né, sobre os encaixes que a gente tem aqui nessa parte do armamento, né, a gente vai pra parte que interessa também, que é a desmontagem completa aqui, né, desse equipamento no qual eu vou remover toda a gearbox dela e aí a gente vai observar a montagem original que a ICS manda nesse armamento aqui. Então, fica aí observando que daqui um pouquinho eu volto somente com a gearbox pra gente fazer essa análise. E aqui tá ela, gurizada, a famosa gearbox bipartida da ICS. Vocês já conseguem perceber que eu fiz a liberação aqui do guia de mola, né, e agora eu vou abrir essa lateral aqui da parte superior da gearbox e a gente já vai conseguir observar algumas coisas aqui, ó. Não temos excesso de lubrificante, porém, nesse ponto aqui a gente tem um farelo de metal aí, ó, que certamente tá sendo liberado por conta de um atrito incorreto entre algumas peças aí, né. Mas, enfim, não temos excesso de lubrificante aqui nessa lateral, pelo menos. Deixa eu trazer esta outra lateral pra gente dar uma olhada já nas peças internas que tem aqui dentro. E aqui também, gurizada, ó, não temos excesso de lubrificante, não tem excesso de lubrificante na tappet, no Air Nuzzle também não tem. Um pouco de sujeira aí no pistão, mas nada além do normal. Aqui em cima, né, o conjunto de peças responsável por fazer funcionar, né, o blowback dessa arma, né. Essa peça aqui, ela atua em conjunto com o pistão aqui, ó, e o pistão, né, tem a metade dos seus dentes em polímero, a outra metade em metal. Mas, olha, gurizada, não tem excesso de lubrificante na parte superior dessa gearbox aqui, tá. E agora, a parte inferior, né. Deixa eu tirar essa lateral direita, né, da casca inferior dessa gearbox. E é, olha aí, ó, já dá pra ver que tá cremoso ali dentro, né. Bom, aqui a gente já consegue perceber, né, o excesso de lubrificante aí, né, entre os embuchamentos dessa gearbox. E aqui na outra lateral, gurizada, já deixa eu até dar um zoom aqui, ó, porque aqui sim, ó, deixa eu trazer aqui nesta lateral. Olha aí na Bevel Gear aí, ó. Excesso de lubrificante tipo bicho, né. Na Spur Gear aí também temos. A Sector Gear tá um pouquinho mais seca, né, em relação a esse excesso de lubrificante. Tem um pouco de lubrificante aí no gatilho também. E aqui os contatos do gatilho estão secos, né. Não tem excesso de lubrificante. Mas enfim, gurizada, tá aí, né, a parte inferior, né, dessa gearbox. E sim, né, a gente notou que existe ali o excesso de lubrificante, pelo menos na parte de baixo dessa gearbox aqui. Agora eu vou remover todas as peças internas que a gente tem aqui na parte inferior, né, vou manter somente as engrenagens e as arruelas de regulagem pra gente dar uma observada, né, no shiming original dessa ICS. Vamos dar uma conferida, então, gurizada, no shiming dessa gearbox da ICS, tá. Vamos chacoalhar ela aqui, né. Olha aí, ó. É aqui, a gente escuta alguma coisinha. Mas é bem pouca coisa mesmo. Vou aproveitar que as engrenagens estão expostas aqui, né, e vou segurar a Sector Gear e vou tentar encontrar alguma folga nela aí, ó. Gurizada, não tem. Tá bem justo, tá. Vou segurar também aqui a Spur Gear, né, vou fazer a mesma coisa, vou tentar achar uma folga aqui. E também na Spur não tem, gurizada, ela tá bem justa. Então, provavelmente, aquela folga que a gente tava escutando, ela tá aqui na Bevel. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, ó. Temos uma pequena folguinha aqui na Bevel Gear. Outra coisa que eu quero conferir, né, é ver como tá o giro das engrenagens, né. É, ó, elas não estão girando livremente, né, o giro não tá solto. E certamente isso tá acontecendo por conta do arrasto que a gente tem pelo shimin tá excessivamente apertado aqui, né. Então, durante o processo de manutenção agora, né, eu vou corrigir esse problema e aí depois eu venho te mostrar como ficou o shimin dela, tá. Agora, então, né, tudo isso daqui, né, vai passar pelos nossos banhos, né, e aí, em seguidinha, eu volto aí com todas as peças expostas de maneira organizada pra gente fazer a nossa análise de cada peça dessa gearbox. Aí, gurizada, agora sim, tudo limpo e extremamente organizado pra gente fazer a nossa análise bem clara, né. Então, vamos começar aqui pelo motor e esse motor aqui da ICS, ele é, sim, um motor high torque, tá. Um magnetismo bem forte aqui. E além disso, né, deixa eu dar um zoom ali dentro pra tu ver o brilho do ímã de neodímio lá, ó, tá. Então, a ICS, ela vem aqui com um motor high torque. E agora, gurizada, vamos falar sobre essa gearbox da ICS. Ela é uma gearbox versão 2, tá, e ela tem as furações e os embuchamentos na medida de 7 milímetros. porém, tu não pode esquecer que ela é a gearbox bipartida, né, a gearbox split da ICS. E aqui, ó, na parte superior da gearbox, eu quero que tu abra bem esse teu olho pra prestar atenção nos reforços estruturais que a gente tem aqui na parte superior dessa gearbox. Então, aqui na frente, ó, vocês vão perceber que a gente tem um degrau, ó, uma saliência, né, onde a gente tem mais material acrescentado nesse ponto da gearbox. E essa saliência, ela começa aqui na parte frontal e se estende até essa parte traseira aqui, ó. Na parte de cima, a gente também tem, né, uma espessura considerável de material, né, aqui nessa parte superior, né, que também torna essa estrutura mais resistente, certo? E aqui, do outro lado, nós também temos, né, o mesmo degrau que a gente tinha do outro lado, lá, ó, com bastante material acrescentado aqui nesse ponto, né, que também, né, começa aqui no início e se estende até a parte traseira ali, ó. E aqui também, gurizada, a gente tem esse reforço aqui, ó, na parte de cima, né, dessa caixa onde fica encaixado o cilindro, né, e também tem aqui, né, aquela estrutura gigante aí, né, dessa parte superior da gearbox. E além disso, né, esse acréscimo de material aqui, ele tem uma largura considerável aqui, ó, na parte de cima da gearbox, o que torna toda essa estrutura resistente, né, à fadiga gerada pelo funcionamento do pistão. Então, gurizada, na minha opinião, essa gearbox split, né, essa gearbox bipartida da ICS, ela é, sim, uma gearbox reforçada. E agora, gurizada, sobre as peças em polímero que compõem essa gearbox. Nós temos aqui, né, as peças que compõem o sistema de travamento da tecla do gatilho. Em polímero, nós também temos aqui as peças que compõem a unidade dos contatos elétricos, né, desse armamento. Em polímero, nós temos também aqui a tuppet plate, né, ela é uma tuppet versão 2 padrão convencional, tá, e ela é bem resistente, gurizada, um polímero aí de altíssima qualidade, né, utilizado na confecção dessa tuppet plate aqui, né. Em polímero, nós temos também aqui, né, o corpo do pistão e seis dos seus dentes, né, porque os outros oito dentes aqui, ó, são separados nessa cremaleira de metal, tá. Então, partes dos dentes do pistão são em polímero e parte dos dentes em metal. Em polímero também, nós temos aqui essa cabeça de pistão, também construída com um polímero de alta resistência, aí, gurizada, rica da peça, ó, tá, rica da peça mesmo, olha, parabéns pra ICS na confecção dessa cabeça de pistão aqui. E em polímero, nós temos também aqui a cabeça de cilindro, né, ela tem uma baita borracha de absorção de choque aí, ó, ponto positivo, né, toda ela é confeccionada em polímero também, né, e notem aqui, gurizada, que a gente tem um guia do Nuzlow aqui, ó, gigante, ó, tá, é grande mesmo, né. E por falar em guia do Nuzlow, né, o Nuzlow, o Air Nuzlow, ele também é em polímero, tá, e ele tem ali, ó, o o-ringzinho interno pra melhorar a vedação, né, e esse Air Nuzlow aqui, gurizada, ele é uma ignorância, tá, deixa eu te mostrar aqui, né, olha aí, ó, 30.7, 30 milímetros, ponto 7, né, que ignorância, né, é bem diferente daqueles 21 ponto alguma coisa que a gente tá acostumado com o padrão M4, né, e também em polímero, gurizada, nós temos ali, ó, aquela câmera de hop-up diferenciada, né, pra esse modelo de armamento da ICS, né, que tem uma regulagem, né, padrão hop-up Pro-In, né, aquele disco que tu gira ele de forma lateralizada pra conseguir fazer a regulagem, né, do hop-up, e notem também que o braço de regulagem dessa câmera de hop-up, ela é dividida, ele é dividido em duas peças, tá, ele é dividido em duas peças. Nós temos aqui nessa câmera de hop-up, né, da ICS, um bucking, gurizada, que, olha, ele não é tão macio, tá, eu acredito que ele seja alguma coisa aí em torno dos 70 graus, tá, mas é um bucking, gurizada, muito bem confeccionado, tá, ele praticamente não tem rebarba nenhuma, olha, vou dizer pra vocês que assim, ó, tipo, que peça bem linda também, tá, então, ponto muito positivo pra esse bucking aqui, da ICS, tá, lembrando que ele não é tão macio, tá, como eu disse pra vocês, eu acredito que ele seja de uma dureza aí de uns 70 graus mais ou menos. E ali a gente tem o nubzinho que também é em borracha. Bom, gurizada, e agora, né, as peças em metal que compõem essa gearbox. Nós temos aqui o cilindro, né, ele é um cilindro que tem essa abertura aqui, em formato de gota, aqui na lateral dele, né, porém, gurizada, não é só desse lado, tem do outro lado ali, ó, também, tá. Então, esse cilindro da ICS, ele possui essas duas aberturas aí, né, que nem eu mostrei pra ti agora, né, e em metal também, nós temos aqui, né, como eu já tinha mencionado pra ti, metade, um pouco mais da metade dos dentes, né, desse pistão, né, são confeccionados em metal, essa cremaleira aqui em metal. Em metal também, nós temos os rolamentos, né, que vão dentro do pistão ali, tá. Também temos essa peça aqui, ó, que ela fica encaixada nesse ponto aqui, ó, da parte inferior da gearbox, que é responsável por auxiliar no fechamento, né, da parte superior dela. Em metal nós temos aqui também, esse conjunto aqui, ó, formado por duas peças, que é responsável, né, por fazer o funcionamento do seletor ambidestro, né, independente do lado que tu escolher pra fazer o movimento do seletor, né, o lado oposto, né, por mais que tu não apoie ele com o dedo, né, ele vai funcionar também, graças àquela peça ali, ó, tá. Em metal também aqui nós temos a trava do antirreverso, e vocês vão ver que eu deixei ela aqui dentro, dentro da parte inferior da gearbox, porque pelo lado de fora dela aqui, ó, a gente tem uma outra peça que é encaixada sobre pressão e sob bastante pressão, tá. E essa peça aqui, ó, atua junto com a placa seletora dessa gearbox, que também é confeccionada em metal, e através dessa peça aqui, a trava do antirreverso se movimenta pra fazer a liberação da mola, né, é assim que funciona o Spring Release dessa gearbox da ICS. E também em metal, gurizada, nós temos lá, né, o guia de mola rolamentado, também em metal nós temos aqui a alavanca de corte, e também em metal nós temos as engrenagens, que são engrenagens com uma relação de torque padrão e confeccionadas aí com metal de boa qualidade. E agora, gurizada, a gente precisa falar desse cano, né, da ICS, né, que vem aqui nesse armamento, que ele é um cano na medida de 263 milímetros, tá, esse cano interno, e ele é confeccionado em alumínio, tá, porém ele tem esse acabamento preto aí, que provavelmente é uma pintura, ou um tratamento, alguma coisa do tipo, não sei ter dizer ao certo o que é. E eu pesquisei, e eu não encontrei a medida interna desse cano, não disse se ele é um cano de precisão, não disse se ele é um cano 6.02, 6.03 ou 6.08, né, então é o que a gente vai conferir agora, tá, é a medida interna desse cano. Vamos dar uma olhada aqui, vou tirar a medida em alguns ângulos aqui para a gente ver quais são as medidas que a gente vai encontrar. Ó, 6.04, deixa eu pegar outro ângulo. Ó, aqui acusou 6.05, deixa eu pegar outro ângulo. 6.04 aqui, deixa eu pegar outro ângulo aqui, gurizada. E aqui, 6.04, 05, né, então digamos que é um cano 6.05, tá, porém, gurizada, ele não é um cano de precisão, ele só é um cano apertado, né, essa medida 6.05, mas ele não é um cano de precisão porque ele não tem um bom acabamento interno. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá, deixa eu só pegar uma lupa aqui para nos auxiliar. Olha ali, gurizada, vocês conseguem ver que a parte interna dele, ali, ó, tem um acabamento bem irregular, é um acabamento poroso, ó, a superfície interna do cano, ela não é lisa. E esse cano, ele é assim em toda a extensão interna dele, tá? Se eu aproximar aqui, ó, de repente em alguns pontos, vocês vão conseguir perceber, ó, aquela porosidade ali, ó, pelo reflexo da luz ali, ó, em alguns pontos tu consegue perceber isso, tá? Então, gurizada, ele pode ser um cano apertado, tá, nessa medida aí aproximada de 6.05, né, mas por conta desses aspectos que eu mostrei para ti agora, né, eu afirmo que este não é um cano de precisão. Cano de precisão, ele é espelhado, gurizada, ele tem um acabamento liso assim, ó, tipo, pá, parece uma garrafa de vidro por dentro. Bueno, gurizada, a partir de agora, então, né, todo esse peçaredo interno aqui vai ganhar aquela atenção que a gente dá aqui na mecânica 6mm, né, durante a nossa preparação, né, e tu também não pode te esquecer que nessa gearbox aqui vai ser instalado aí, né, o famoso Titan Gate. E para que a placa eletrônica do Titan Gate consiga se encaixar perfeitamente, né, nessa gearbox, a gente tem que, além de fazer algumas modificações na gearbox, outras peças também perdem a sua funcionalidade e vão ser removidas, como, por exemplo, a alavanca de corte responsável por fazer o funcionamento do semi-automático, também vai sair, né, obviamente, né, as peças que compõem a unidade do contato elétrico original dessa arma e também, né, as peças responsáveis por fazer o travamento da tecla do gatilho. Então, a partir de agora, né, eu vou abordar poucos estágios aí da instalação do Gate para que tu entenda um pouco sobre como é delicado esse processo de instalação. E agora, gurizada, eu quero explicar um pouco para vocês, né, sobre a instalação dessa placa eletrônica do Titan Gate nessa gearbox da ICS. Na verdade, para o pessoal aí que já fez a instalação do Titan Gate em armamentos diferentes, sabe que é muito comum tu ter que fazer, né, a adaptação da gearbox para que ela consiga receber, né, com perfeição o encaixe da placa eletrônica do Titan Gate. Principalmente na gearbox da Critac, né, gurizada, aquela lá, meu Deus do céu, né, o cara tem que ter um centro de usinagem em casa para conseguir fazer com que ela se encaixe com perfeição lá na gearbox da Critac. Mas, enfim, aqui na ICS o caso é um pouco mais simples. Tanto que, na lateral esquerda aqui, ó, da gearbox, a placa, ela se encaixou com perfeição, eu não achei necessário fazer nenhuma adaptação, tá? Já na lateral direita aqui, ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem, né, eu vou levantar aqui, ó, a lateral direita da placa do Titan Gate, né, e vocês vão ver que ali, ó, está marcado com uma caneta marca-texto em vermelho, né, as partes aí, né, da gearbox que eu vou ter que fazer uma usinagem e remover, né, justamente para que a lateral direita da placa do Gate se encaixe com perfeição no espaço que foi destinada para ela. Porque vocês vão ver que ela não encaixa justamente porque ela bate, ó, nessas partes da gearbox aí, né, que, enfim, devem ser removidas para que essa placa consiga se encaixar ali. Outras partes que eu também vou remover são esses pinos aqui, ó, que estão marcados em vermelho também, tá? Porém, eu não vou fazer a remoção completa, eu vou fazer uma remoção aí à meia altura, né, porque, enfim, eu acho interessante a gente ter um mínimo de pressão, né, desses pinos que são feitos para fixarem melhor aqui, né, o desenho da afiação tanto original da AEG quanto também a afiação do Titan Gate. Porém, como ela é uma afiação de um calibre mais grosso e a gente tem um fio a mais ali, né, se tu deixar desse tamanho original aqui, tu até consegue encaixar, mas tu vai acabar danificando a afiação. Então, a gente fazendo essas adaptações aqui, né, tu vai conseguir fazer com que todo o sistema do Titan Gate fique extremamente bem encaixado dentro dessa gearbox. E agora, gurizada, uma outra dica de adaptações que tu pode fazer, né, pra que tu consiga aproveitar de maneira completa todas as programações de sensibilidade de gatilho que essa placa do Titan Gate oferece. Aqui, ó, na lateral direita da placa do Titan Gate, nessa posição aqui, tu tem uma sequência de cinco sensores ópticos que são responsáveis por fazer a leitura da posição da tecla do gatilho, tá? E vocês vão perceber que esse gatilho original aqui, dessa gearbox da ICS, quando ele fica encaixado ali, no lugar, ele fica nessa posição, tá? E vocês percebem que a ponta do gatilho ali em cima, ela fica obstruindo o primeiro sensor ali, ó. Então, tu até consegue manter ele assim, entendeu? Tu ainda vai ter regulagens de sensibilidade, mas tu não vai ter a cinco, tu provavelmente vai ter quatro, ou de repente até três, né? Vai depender do encaixe correto aqui dessa tecla do gatilho. Então, o que que tu pode fazer, né, pra que tu tenha aí, né, toda a grade de programação dessa sensibilidade da tecla do gatilho? Seria fazer um desgaste aqui, ó, na ponta da tecla e nesse sentido, justamente pra que tu, quando o gatilho esteja encaixado aqui no lugar, né, ele não fique obstruindo nenhum dos cinco sensores ópticos responsáveis pela leitura da posição do gatilho. Então, fica essa dica aí, né, cruzada? Pra quem quiser fazer, fique à vontade. Então, gurizada, tô voltando aqui, né, pra mostrar pra ti algumas abordagens que eu fiz durante a preparação dessa gearbox, né, uma delas eu disse que eu ia voltar pra mostrar, que é o shimmy, né, tu tem que lembrar que a regulagem original de fábrica, né, não tava boa, né, a gente tinha um arrasto aqui durante o giro das engrenagens e elas não estavam com o giro solto. Então, essa regulagem, ela foi refeita, né, a gente não tem mais folgas aqui no sistema, né, porém, agora, né, o giro das engrenagens tá, ó, soltinho como deve ser, certo? Uma outra parte também importante, né, dessa preparação são os polimentos, né, eu fiz o polimento externo, principalmente, né, o polimento interno do cilindro aqui. também foram feitos, né, os polimentos dos trilhos aonde se encaixam o pistão e também a tapete plate, né, esses polimentos, eles visam, né, reduzir ao máximo, né, o atrito que existe no funcionamento dessas peças. Também aqui, né, foi feita a limpeza do motor, a conferência das vedações, né, dos o-rings da cabeça do pistão, da cabeça do cilindro, a conferência das vedações da câmara de hop-up também, remoção de rebarbas da tapete plate e mais uma série de outros fatores, tá, beleza? Então, agora, né, a gente vai encaixar o Titan Gate aqui dentro, né, e ver, né, como essa gearbox vai se comportar após a instalação dele. Tchegurizado, eu tava tendo um problema aqui agora durante a instalação do Titan Gate nessa gearbox, né, porém eu já achei a solução e quero compartilhar contigo. vá que tu passe pelo mesmo perrengue, tá? Essa lateral direita aqui, ó, da placa do Titan Gate, né, ela fica, obviamente, né, encaixada aqui na lateral direita dessa gearbox, certo? E o problema é que eu tava encontrando que ao fechar, né, a gearbox com o outro lado, lá, ó, a placa do Gate acabava ficando angulada nesse sentido aqui, ó. É claro que não nessa altura, tá? Bem menos do que isso, mas só pra exemplificar pra ti em qual sentido que ela tava angulando. E o medo que eu tinha é que daí o sensor por estar mais alto acabasse pegando ali, ó, na sector gear. Aí sim a gente ia ter um baita de um problema, né? Então, o que que eu fiz? Aqui, ó, nos conectores dessa lateral da placa do Titan Gate, tu vai ver que eu coloquei uns pedaços de EVA aí, ó, certo? Bem pequenos, né? E eles não obstruem nenhum dos sensores do Titan Gate, certo? E o EVA, né? Eu utilizei ele porque ele é bem macio, ó, tá? E ele vai servir como uma mola que vai acabar tensionando essa lateral direita da placa contra a parede interna da lateral direita dessa gearbox. E aí, dessa maneira, assim, né? O sensor, ele vai ficar na posição correta, distante, né? Da sector gear e a gente não vai ter esse problema de acontecer um choque desastroso aí entre essas duas partes, tá beleza? Bueno, gurizada, o Titan Gate já foi devidamente instalado aqui, né? Na parte inferior da gearbox e ela já está alocada dentro do lower receiver do armamento. E a partir de agora, então, a gente tem que conferir, né? Se todos os sensores dessa placa, né? Estão funcionando corretamente. Para isso, a gente precisa baixar o aplicativo que faz o controle da placa do Titan Gate, né? Ou num computador ou num celular. Então, a partir de agora, respeitosamente, tu dá as boas lindas para o meu querido amigo aqui, né? O Samsung Galaxy S6, porque é nele que está instalado o aplicativo de controle dessa placa do Titan Gate. Então, aqui dentro do aplicativo, a gente vem no menu e aí a gente vai em sensores, certo? E o primeiro sensor que nos é apresentado é o sensor que controla, né? a sensibilidade do gatilho. E aí, tu vai perceber que aqui, ó, a gente tem cinco posições que correspondem aos cinco sensores que existem nessa placa que eu já te mostrei. Então, agora, a partir do momento que eu começo a pressionar a tecla do gatilho, ele tem que passar por todas essas cinco posições. Então, agora, tu olha lá, porque eu vou apertar o gatilho aqui, mas tu olha lá, tá? Ó, o primeiro sensor acusou, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, gurizada, temos aqui, né, as cinco possibilidades de regulagem de sensibilidade dessa placa do Titan Gate para o gatilho, correto? Agora, a gente vai para um outro sensor, que é o sensor do seletor de disparos. Então, nota que ele está acusando a posição safe, travado. E, obviamente, né, aqui, a chave seletora também está na posição travada. Então, eu vou fazer ela passear pelos outros modos e tu vai olhando lá, ó. Semi-automático, automático, semi-automático, travado. Então, a placa seletora também está com os sensores fazendo a leitura correta da posição dela. E, agora, a gente vai para o sensor que controla a engrenagem sector, correto? E tu vai perceber que ali, ó, a gente tem duas posições. Ou a gente vai estar num dente da engrenagem, ou a gente vai estar em uma posição entre os dentes no qual não existe nenhum dente, correto? Então, aqui, ó, o sensor já está fazendo a captação de um dos dentes da sector. Tu vai ver que, conforme eu for movimentando ela agora, ele vai passar, né, para o espaço vazio e volta para o dente. Espaço vazio e volta para o dente. E aí, depois, quando ele entra naquele espaço maior, né, onde não tem os dentes, ele vai ficar com aquela luz ligada naquela posição, correto? Então, eu vou girar aqui a engrenagem. Ó, espaço vazio, dente, espaço vazio, dente, espaço vazio, dente, e assim vai. Então, gurizada, os sensores que controlam a engrenagem sector também estão funcionando corretamente. Então, está tudo direitinho aí, né? E aí, agora, então, eu vou montar o armamento para a gente conferir se realmente, né, o Titan Gate vai fazer esse equipamento funcionar de acordo com todas as programações que ele oferece. Bueno, saiu a bateria Life 9.9 e foi conectado na placa do Titan Gate o USB Link e também o cabo de dados, né, que é fornecido com essa versão Advanced do Titan Gate, certo? E tudo isso está conectado aqui, né, nesse dispositivo de altíssima tecnologia de última geração que é o Samsung Galaxy S6, né? E aqui, gurizada, vocês têm que lembrar que no menu principal, né, em sensores que foi onde a gente fez a verificação dos sensores é também aonde tu vai fazer a regulagem da sensibilidade do gatilho. Eu já deixei programado aqui uma sensibilidade alta, né, no qual onde tu vai apertar só um pouquinho do gatilho e a arma já dispara no caso, né? E se tu quiser tu pode colocar uma sensibilidade bem mais baixa no qual, né, só lá no final do curso é que a arma vai disparar, correto? Porém, eu já quero deixar a sensibilidade alta. Aqui no menu principal também, né, tu vem em Settings e aí tu vai ter esse monte de funções e programações aqui, ó, dessa placa do Titan Gate, tá? E uma delas que eu já deixei programado aqui, ó, foi no seletor de disparos, ao invés a gente ter o travado, o semi-automático e o full, eu programei pra que a gente tenha o travado, o semi-automático e um burst. E esse burst aqui, ó, eu já programei para que seja um burst de três disparos. Se tu quiser, tu pode colocar um mínimo de dois até dez disparos também, tá? Então, é com esse modo de programação que a gente vai fazer o teste final agora. Mas, gurizada, se tu quiser, tem outras várias programações e funções que ele oferece aqui também, tá? Por exemplo, olha que legal, esse daqui, ó, tá desligado, mas se quiser, dá pra ligar, ó, que depois de trinta disparos, a arma, ela para de funcionar. E aí, pra que ela volte a funcionar, eu acho que tu tem que travar, né, o gatilho e destravar, né? Seria essa a maneira, né? Se eu tiver errado, pode me corrigir aqui nos comentários. Ele também tem o tal do pré-cocking, né, que eu não sei onde é que tá, mas ele tá por aqui, gurizada. Cadê ele? Tá ali, ó, o pré-cocking, né, que daí, depois do disparo efetuado, né, a placa já manda que a arma pare com a opção totalmente recolhida pra trás. E aí, tu colocando, aliando isso, né, a uma sensibilidade alta do gatilho, né? Nossa senhora, tu tem um... Eu vou até botar esse troço aqui, gurizada. Deixa eu botar aqui o pré-cocking, vou botar o alto, certo? E aí, o teste que a gente vai fazer vai ser com todas essas programações que eu coloquei agora aqui pra ti. Tá beleza? Vamos pro teste final, então, gurizada. Vamos ver se tudo isso aí tá funcionando. E vamos testar esse bicho, então, gurizada, pra ver como é que ele ficou depois de todo esse processo aí, né? Então, aqui dentro do high-capzão original, né, tá estourando demunição 0.20, a câmera de hop-up sem regulagem nenhuma toda aberta e voltou aqui pro StockTube a nossa bateria Life 9.9, correto? A arma já tá travada, né? Porém, tem que lembrar que aqui por conta do titan gate o gatilho funciona, só que, obviamente, a arma não responde. Então, agora, a gente vai pro semi-automático para fazer uma nova cronagem aí e ver se a gente obteve alguma melhora de performance nesse equipamento. autorizada, ganhamos um pouquinho de FPS, ela passou dos limites aí, né? Depois eu vou corrigir isso, trocando essa mola, né? Mas ela foi aí pra 408 FPS. Então, ganhamos uma melhora de performance na compressão desse equipamento. E agora, né, eu quero te mostrar, né, que aqui na posição do full, né, ao invés do full, nós temos o burst de três disparos que foi o que eu programei ali. Então, eu vou dar um burstzinho aqui só pra te ver. É, bonizado, o burst também funcionando corretamente. E agora, então, bonizado, vamos dar-lhe um full aqui, né, pra conferir o ROF desse equipamento. E tá aí, gurizada, 17.3. Foi o ROF dele, viu que o FPS baixou um pouquinho aqui, né? Foi pra 399. Considerações finais, então, gurizada, sobre a ICS CXP APE 231. Barbaridade, gente, é a amazada da ICS, né? Mas, enfim, tu viu comigo ali esse equipamento aberto durante a nossa análise e eu digo pra vocês que a composição de peças internas dele é de boa qualidade. Na verdade, a ICS, ela é uma fabricante de renome muito bem conceituada, né, por construir equipamentos com um acabamento externo de altíssima qualidade e com uma boa composição de peças internas também. E também, né, eu digo pra vocês que a montagem original de fábrica desse equipamento me surpreendeu. Tanto que, lá no início do vídeo, as primeiras medições que a gente fez de FPS e do ROF, né, são praticamente as mesmas que a gente obteve agora no final. Então, isso mostra, sim, né, um bom padrão aí na qualidade de montagem dos equipamentos lá na fábrica. Uma outra coisa que eu quero dizer pra ti também é que, na minha opinião, o calcanhar de Aquiles desses equipamentos é justamente a cereja do bolo que é essa gearbox bipartida. Eu digo isso por quê? Porque eu já vi casos, gurizada, do pessoal não ter a atenção devida na hora de abrir e fechar esse equipamento e na hora que vai fechar, fecha de maneira errada e acaba machucando ali o corpo do pistão que é em polímero ou quebrando a barbatana da Tappet Plate. Então, tu tem que lembrar, né, que quando tu for abrir essa arma pra ficar olhando lá pra dentro da gearbox ou pra trocar uma mola ou alguma coisa do tipo, na hora de fechar, tu tem que conferir a posição dos dentes da Sector Gear, se eles estiverem apontados pra cima, tu vai ter que fazer eles apontarem pra baixo, né, e também, né, cuidar em relação àquela folga que existe entre o Upper Receiver e o Lauer, né, para que, né, tu consiga alinhar certinho a barbatana da Tappet Plate na lateral da Sector Gear pra dessa maneira fazer o fechamento correto e não danificar esse armamento e ainda por cima saindo falando mal dele, né, como se isso fosse culpa da Armanet. Então, tu abre o teu olho e toma cuidado com isso. Em relação ao Titan Gate, gurizada, o que fica aqui pra vocês é o recado de que não é barbada fazer a instalação do Titan Gate nessa Gearbox. Tu precisa fazer uma série de adaptações e tudo isso tem que ser feito com muita atenção justamente pra que tu não perca aí, né, um investimento do Titan Gate que é um investimento altíssimo, né. E, na verdade, gurizada, instalar o Titan Gate em diferentes Gearbox ele também demanda bastante tempo porque cada fabricante tem as suas particularidades, né, e adaptações diferentes devem ser feitas em cada Gearbox de cada fabricante também. Então, no final das contas, depois que tu consegue fazer uma instalação bem feita, o resultado que vocês viram é esse, né, tipo, tudo funciona normalmente e também tu tem aí, né, a facilidade de ter todas as programações dessa placa, né, baixadas aí num aplicativo que tu consegue abrir no celular ou no computador, né. E ainda por cima, a Gate, ela também disponibiliza atualizações no seu site, né, atualizações das programações que tu consegue baixar e ir atualizando aí as funcionalidades dessa placa. Particularmente, gurizada, eu como sou da velha escola, né, eu gosto muito do gatilho mecânico convencional, aquele mesmo lá que tem as chapinhas, né, que vão se desgastando com o tempo, ainda mais dependendo da bateria que tu utiliza, né, eu prefiro muito mais aquilo lá do que uma placa eletrônica dessas, tá, mas enfim, eu me diverti bastante quando eu fiz os testes aqui pra observar as programações, né, me diverti muito na verdade, tá. Então, só tem que saber, né, que instalar ele não é barbada, tem que ser feito com muita atenção, porque senão tu acaba perdendo aí, né, essa placa eletrônica que custa os olhos da cara. Fechou, gurizada! Chegamos ao final de mais um vídeo aqui da mecânica 6mm e eu aproveito pra te agradecer imensamente aí pela tua companhia e também pela tua confiança, né. Só que antes de tu ir embora, né, o esquecido, que eu sei que tu vai te esquecer, né, faz favor de deixar o teu like aqui no vídeo, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, aperta esse botão aqui, te inscreve, né, e também nos ajuda a compartilhar aí, né, os vídeos da mecânica 6mm com todos os teus amigos, os teus inimigos também, lá no WhatsApp, tu que passa o dia inteiro no WhatsApp incomodando os outros, né, não te custa nada pegar um linkzinho do vídeo aqui do teu tio e mandar lá pros seus amigos no WhatsApp, né, e também de nos seguir lá no Instagram, né, gurizada, é o arroba mecânica 6mm, tá, beleza? Pode entrar em contato lá no Instagram através do direct que eu faço questão de responder todo mundo. Por falar em responder, né, faz favor, né, utilize esse campo aqui embaixo, aqui, né, de comentários, né, pra interagir, né, gurizada, porque eu já aproveito pra te perguntar, tu aí do outro lado tem uma ICS, já passou por algum desses problemas que eu mencionei aqui, tu deu aquela chupada de bala ali na hora de fechar esse troço que tu quebrou a tapete plate, hã? Deixa aqui nos comentários que eu vou ouvir da risada da tua cara, ha, 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 ou também, né, se tu tem uma ICS e só teve alegrias com ela, ou se tu teve algum outro tipo de problema e também conseguiu solucionar, e como tu solucionou, gurizada, por favor, deixa isso registrado aqui nos comentários, tá, pra quem quiser comentar qualquer outro tipo de coisa, um elogio, pra quem quiser dar uma zoada também, não tem problema, fica à vontade, né, que eu faço questão, gurizada, de vir aqui e sempre tento responder todo mundo, tá, beleza? E agora, então, né, o abração, né, gurizada, o abração do dia, ele vai pra um amigo nosso aqui, que não é a primeira vez que vocês vão ver ele aqui no canal, e também não vai ser a última, né, que é o Ronald, gurizada, Ronald veio lá do Recife, né, ele que me mandou essa ICS aí, né, ele já tinha me mandado a Ronin dele, né, a qual eu também fiz um review aqui no canal, então é a segunda arma do Ronald que vem e que também vai fazer um total de 6 mil quilômetros aí, né, pra vir aqui pra Canela e pra voltar lá pro Recife, pra esse louco, né, Ronald veio, mais uma vez, cara, te agradeço demais aí, cara, pela confiança no nosso serviço, né, e um outro abração que eu quero mandar, Ronald, é pra um amigo nosso em comum aí, que eu acho que até a gurizada aqui, que tá no YouTube, conhece, né, que é o famoso Nariga, olha aí, gurizada, quem é que conhece o Nariga aí, já fica um abração pra ele, né, Nariga velha e meu bruxo, que eu interajo bastante com ele lá no Instagram também, cara, muito gente boa, né, fica um abração pro Nariga também. E um outro abração que eu quero mandar, gurizada, que também já fica a mensagem pra ti aqui, né, é pro Wagner da WGTEC, tu também já conhece ele aqui do canal, né, eu já falei pra ti, né, que esse cara aqui, ele trabalha com eletrônica voltada para o Airsoft, então, se tu não segue a página dele ainda, vai lá, ó, WGTEC Airsoft no Instagram, porque, o que que esse ninja aqui consegue fazer, gurizada? Se tu tiver aí uma placa do Titan Gate e deu problema em algum componente, manda pra esse cara que certamente ele vai conseguir solucionar o problema pra ti. Na verdade, qualquer placa, tá, a placa da Ares, o T238, enfim, todas essas placas eletrônicas, as originais agora que estão vindo aí na cima, enfim, gurizada, qualquer coisa de eletrônica voltada para o Airsoft, entre em contato com o Wagner que ele manda muito e vai conseguir salvar a tua vida, tá beleza? Gurizada, muito obrigado novamente por terem ficado até aqui, um abração pra todos vocês e até o próximo vídeo. na cima.